Introdução, o Evangelho segundo Mateus. Autoria, desde o segundo século da era cristã, a tradição da igreja atribui ao apóstolo Mateus a autoria do Evangelho que aparece em primeiro lugar nas várias edições da Bíblia. Mateus capítulo 9, versículo 9. Mateus capítulo 10, versículo 3. Eusébio de Cesareia em sua obra História Eclesiástica, no início do século 4, já trazia citações de Papias, bispo do século II, de Irineu, bispo de Leão e de Orígenes, grande pensador cristão do século III. Todos os pais da igreja, como ficaram conhecidos notáveis discípulos de Cristo e teólogos dos primeiros séculos, concordam em afirmar que este Evangelho foi escrito ou narrado a um amanuense, pessoa habilidosa com a escrita. Primeiramente em aramaico, hebraico falado por Cristo e pelos jovens judeus palestinos de sua época. E depois traduzido para o grego, apesar das muitas evidências sobre a existência do original em aramaico, todas as buscas e pesquisas arqueológicas somente encontraram fragmentos e cópias em grego. Entretanto, os principais estudiosos e teólogos do mundo não duvidam que o texto grego que dispomos hoje em dia é o mesmo que circulou entre as igrejas a partir da segunda metade do século I d.C. Ainda que não apresentado explicitamente o nome do autor, o Evangelho segundo Mateus fornece pelo menos uma grande evidência interna que confirma sua autoria defendida pelos pais da igreja. A história da narrativa de um banquete ao qual Jesus compareceu em companhia de grande número de publicanos e pecadores, pagãos e judeus que não guardavam a lei e as determinações dos religiosos da época. É descrita na passagem e começa com as seguintes palavras em grego original transliterado ou seja, e aconteceu que, estando Jesus em casa, Mateus capítulo 9, versículo 10. Livro de Mateus capítulo 9, versículo 10. Considerando que os últimos três vocábulos significam em casa, o trecho sugere que o banquete fosse oferecido na casa de Jesus. Contudo, a passagem paralela em Marcos 2, 15, revela que esta festa aconteceu na casa de Levi, isto é, Mateus Levi. O texto de Marcos aparece assim transliterado O sentido alternativo de Mateus 9, 10 esclarece que em casa quer dizer na minha casa, ou seja, na casa do autor. E isto concorda perfeitamente com Marcos e com os fatos apresentados em todos os quatro evangelhos. Mateus que tinha por sobrenome Levi, Marcos 2, 14, e cujo nome significa dádiva do Senhor. Era um cobrador de impostos a serviço de Roma, mas que abandonou uma vida de avareza e desonestidade para seguir Jesus, o Messias. Mateus 9, versículo 9 ao 13. E Marcos e Lucas é chamado por seu outro nome, Levi. Propósitos O principal objetivo do evangelho, segundo Mateus, é relatar seu testemunho pessoal sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão messiânica era trazer o reino de Deus até a humanidade. Esses dois grandes temas, o caráter messiânico de Jesus e a presença do reino de Deus são indissociáveis e devem ser analisados sempre como um todo harmônico, cada qual representa um mistério. Uma nova revelação do plano remidor de Deus, Romano 16, versículo 25 ao 26. Além do grande evento da vinda do Messias, como o Filho de Deus, também chamado no Antigo Testamento e pelo próprio Jesus de o Filho do Homem, em triunfo e grande glória entre as nuvens do céu, a fim de estabelecer seu reino sobre o planeta todo, terá em primeiro lugar dividir sobre a mais absoluta humanidade entre os homens na qualidade de servo sofredor. Côncio, de sua missão, será dedicar a própria vida em sacrifício voluntário a favor da humanidade, especialmente dos que, crendo em seu nome, se arrependerem dos seus pecados, nascendo para uma nova vida. João 1, versículo 12, João 3, versículo 16. Esse é o mistério da missão messiânica. Era um ensino completamente desconhecido para os judeus do primeiro século da nossa era. Hoje, a maior parte dos cristãos que leem o capítulo 53 de Isaías não sentem qualquer dificuldade em identificar a pessoa de Jesus Cristo como o Messias prometido. Entretanto, os judeus não observaram com cuidado a descrição do servo sofredor e deram mais atenção às promessas de um Messias que viria com grande poder e glória, o que realmente está registrado no contexto desta passagem. Isaías 48, 20 e Isaías 49, 3. Por esse motivo, os judeus do primeiro século esperavam ansiosamente pelo filho de Davi, um rei divino, uma vez que os reis humanos já haviam provado sua incompetência e limitação. O filho de Deus e rei governará o reino messiânico. Isaías 9, capítulo 9, capítulo 11, Jeremias capítulo 33. Nesse dia, todo o pecado e mal serão extirpados da terra e a paz e a justiça prevalecerão. O filho do homem é um ser celestial a quem está entregue o governo de todas as nações e reinos da terra. O mistério do reino é semelhante a esta, é semelhante e está intimamente ligado ao ministério, ao mistério messiânico. No segundo capítulo do livro do profeta Daniel, temos a descrição da vinda do reino de Deus em pinceladas vigorosas e impressionantes. Todo o poder que fizer resistência à vontade do Senhor será aniquilado. O reino virá todo, completo, de uma só vez, vaendo à sua frente todas as hostes do mal e todo o império contrário a Jesus Cristo. A terra será toda transformada em uma nova ordem universal e perfeita será instaurada. Portanto, tanto a mensagem de Cristo como a sua pessoa foram totalmente incompreendidas pelos seus compatriotas e contemporâneos em geral, incluindo os próprios discípulos. Todavia, a nova revelação sobre o propósito de Deus é que o reino deveria vir em humildade e doação. Poder espiritual antes de vir em plena glória triunfante. Mateus deixa claro que deseja apresentar em ordem histórica o nascimento, ministério, paixão e ressurreição de Jesus Cristo. Para tanto, ele reúne os fatos em cinco grandes discursos proferidos pelo Senhor. O chamado Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 1 até Mateus capítulo 7, versículo 27. A comissão aos apóstolos, Mateus capítulo 10, versículo 5 até versículo 42. As parábolas, Mateus capítulo 3, versículo 1 a 53. O ensino sobre humildade e perdão, Mateus 18, versículo 1 a 35. E a palavra profética, Mateus capítulo 24, versículo 1 até Mateus capítulo 25, versículo 46. Mateus cita várias passagens e profecias extraídas do Antigo Testamento e, de fato, interpreta essas profecias como tendo absoluto e certeiro cumprimento em Jesus Cristo. Tudo é escrito e ensinado de um modo que seria para o judeu do século I prova irrefutável, a qual a igreja cristã adota até nossos dias. Data da primeira publicação. Embora alguns estudiosos considerem a forte possibilidade do Evangelho segundo Mateus ter sido escrito na Antioquia da Síria, as evidentes características judaicas do texto original apontam sua geração para alguma parte da Antiga Palestina. Considerando o fato de a terrível destruição de Jerusalém ocorrida por volta do ano 70 d.C., ser ainda considerado um acontecimento futuro, Mateus 24, versículo 2, é que Mateus, assim como Lucas, terem sido beneficiados pela leitura dos escritos de Marcos, podemos entender que as primeiras cópias do livro de Mateus circularam entre os irmãos da recém-igreja cristã, chamada de igreja primitiva, quando a igreja era em grande parte judaica e o Evangelho pregado quase que exclusivamente aos judeus. Atos, capítulo 11, versículo 19, por volta dos anos 50 e 60, da nova era. Esboço geral de Mateus. Primeiro, nascimento e infância de Cristo, Messias, capítulo 1, capítulo 2. a genealogia de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17, b, o anúncio de seu nascimento, capítulo 1, versículo 18 até o versículo 25, adoração, bebê, filho do homem, o Salvador, Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12, d, a permanência de Jesus no Egito, Mateus, capítulo 2, versículo 13 ao 23, 2, prelúdio do ministério de Jesus Cristo, capítulos 3, versículo 1 até capítulo 4, versículo 25, a, João Batista e seu ministério preparatório para Jesus, Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 12, b, o batismo de Jesus Cristo, Mateus, capítulo 3, versículo 3 ao 17, c, a grande tentação de Jesus, Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao 11, d, a investidura do Senhor, Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao 25, 3, o ensino do rei Jesus Cristo, capítulos, capítulos 5, versículo 1 até capítulo 7, versículo 29, a, a proposta da vida no reino, Mateus, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16, b, os princípios espirituais para se viver no reino, Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 48, c, a Torá e a lei de Moisés, Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao 20, d, a lei sobre o assassinato, Mateus, capítulo 5, versículo 21, versículo 22, e, a lei sobre o adultério, Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30, f, a lei sobre o divórcio, Mateus, capítulo 5, versículo 31, versículo 32, g, a lei sobre os votos, Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao versículo 37, h, a lei da não resistência, Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 42, i, a lei do amor, Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48, 4, aspectos práticos da vida do reino, capítulo 6, versículo 1, até capítulo 7, versículo 12, a, sobre as esmolas e ajudas, Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, b, sobre a oração, Mateus, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15, c, sobre a disciplina espiritual do jejum, Mateus, capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 18, d, sobre o dinheiro, Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 24, e, sobre a ansiedade e preocupações, Mateus, capítulo 6, do versículo 24 ao 34, f, sobre o juízo, Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5, g, sobre a prudência, Mateus, capítulo 7, versículo 6, h, sobre a oração, Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao 11, i, sobre o trato com outras pessoas, Mateus, capítulo 7, versículo 12, j, sobre o caminho estreito do reino, Mateus, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 29, 5, demonstrações da soberania de Jesus, Mateus, capítulo 8, versículo 1, até Mateus, capítulo 9, versículo 38, a, poder sobre a impureza, Mateus 8, 1 a 4, b, poder sobre a distância, Mateus 8, do 5 ao 13, c, poder sobre as enfermidades, Mateus 8, do 14 ao 17, d, poder sobre os discípulos, Mateus 8, 18 ao 22, e, poder sobre a natureza, Mateus 8, do 23 ao 27, f, poder para perdoar pecados, Mateus 9, do versículo 1 ao 13, g, poder sobre a lei e as doutrinas, Mateus 9, do 14 ao 17, h, poder sobre a morte, Mateus 9, do 18 ao 26, i, poder sobre as trevas, Mateus 9, do 27 ao 31, j, poder sobre os demônios, Mateus 9, do versículo 32 ao 34, k, poder sobre doenças da alma, e do corpo, Mateus 9, do versículo 35 ao 38, 6, a grande comissão do rei Jesus, Mateus 10, versículo 1, até Mateus 16, versículo 2, a, a missão é anunciada, Mateus 10, versículo 1, até Mateus 10, Mateus 11, versículo 1, b, a missão é comprovada, Mateus 11, versículo 2, até Mateus capítulo 12, versículo 50, c, o consulo aos discípulos de João, Mateus 11, do 2 ao 19, d, a condenação das cidades infiéis, Mateus 11, do 20 ao 24, e, a convocação dos discípulos para si, Mateus 11, do 25 ao 30, f, as controvérsias sobre o uso do sábado, Mateus 12, do versículo 1 ao 13, g, o pecado imperdoável, da incredulidade, Mateus 12, do versículo 14 ao 37, h, alguns sinais extraordinários, Mateus 12, do 38 ao 45, relacionamentos transformados, Mateus 12, do 46 ao 50, 7, a missão tem seu objetivo ampliado, Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao 52, a, a parábola do semeador, Mateus 13, do versículo 1 ao 23, b, a parábola do trigo e o joio, Mateus 13, do 24 ao 30, c, a parábola do grão de mostarda, Mateus 13, versículo 31, versículo 32, d, a parábola do fermento, Mateus 13, versículo 33, e, a parábola do trigo e do joio, do joio é explicado, Mateus 13, versículo 34 ao 43, f, a parábola do tesouro escondido, Mateus 13, versículo 44, g, a parábola da pérola de grande valor, Mateus 13, versículo 45, versículo 46, h, a parábola da rede, Mateus 13, versículo 47 ao 50, e, a parábola do pai de família, Mateus 13, versículo 51, versículo 52, 8, a missão sofre fortes ataques, capítulos 13, versículo 53, capítulo 16, versículo 12, a, pelos conterrâneos do rei, Mateus capítulo 13, versículo 53 ao 58, b, por Herodes, seguido de milagres, Mateus capítulo 14, versículo 1 ao 36, c, pelos escribas e fariseus, seguido de milagres, Mateus capítulo 15, versículo 39, d, pelos fariseus e saduceus, Mateus capítulo 16, versículo 1 ao 12, 9, a teologia prática de Jesus, o Messias, capítulo 16, versículo 13, até capítulo 20, versículo 28, a, quanto a a sua igreja, Mateus 16, versículo 3 ao 20, b, quanto a a sua morte, Mateus 16, versículo 21, versículo 28, c, quanto a a sua glória, Mateus 17, versículo 1 ao 21, d, quanto a a sua traição, Mateus 17, versículo 22, versículo 23, e, quanto a impostos, Mateus 17, versículo 24, versículo 27, f, quanto a a humanidade, Mateus 18, versículo 1 ao 35, g, alimentar uma fé pura e simples, Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 6, h, sincera preocupação com os perdidos, Mateus 18, versículo 7 ao 14, i, disciplina e restauração entre os quentes, Mateus 18, versículo 15 ao 20, j, disposição para perdoar tudo e sempre, Mateus capítulo 18, do versículo 21, ao versículo 35, k, quanto aos dramas humanos, Mateus 19, versículo 1 ao 26, l, problemas físicos, Mateus 19, versículo 1, versículo 2, m, divórcio e novo casamento, Mateus 19, versículo 3 ao 12, n, quanto a as crianças e os pequenos na fé, Mateus 19, versículo 3 ao 15, o, quanto ao cúmulo de riqueza, Mateus 19, do versículo 16 ao 26, p, quanto ao reino, capítulo 19, versículo 27, até capítulo 20, versículo 28, q, recompensas no reino, Mateus 19, versículo 27, versículo 30, r, reconhecimento no reino, Mateus 20, versículo 11, s, graduação e promoções no reino, Mateus 20, versículo 17 ao 28, 10, a proclamação do rei Jesus, capítulo 20, versículo 29, até capítulo 23, versículo 39, a, o poder do rei Jesus, Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34, b, a aclamação do rei Jesus, Mateus 21, versículo 11, c, a purificação realizada pelo rei Jesus, Mateus 21, do 12 ao 17, d, a maldição da figueira, Mateus 21, 18 ao 22, e, o desafio ao rei Jesus, Mateus 21, do 23 ao 27, f, as parábolas do rei Jesus, Mateus 21, versículo 28, até Mateus capítulo 22, versículo 14, g, quanto a rebeldia de Israel, Mateus 21, versículo 28, versículo 32, h, a retribuição a Israel, Mateus 21, versículo 33 ao 46, e, a rejeição de Israel, Mateus capítulo 22, versículo 1, versículo 14, j, pronunciamento do rei Jesus, capítulo 22, versículo 15, até capítulo 23, versículo 39, K, em resposta aos herodianos, Mateus 22, versículo 15 ao 22, L, em resposta aos saduceus, Mateus 22, versículo 23 ao 33, M, em resposta aos fariseus, Mateus 22, versículo 34 ao 40, N, questionando os fariseus, Mateus capítulo 22, versículo 41, versículo 46, O, contra os doutores da lei e fariseus, Mateus capítulo 23, versículo 1 ao versículo 36, P, contra a cidade santa, Jerusalém, Mateus capítulo 23, versículo 37 ao versículo 39, 11, as terríveis profecias, do rei Jesus, capítulo 24, versículo 1, até capítulo 25, versículo 46, A, a destruição do tempo, Mateus capítulo 24, versículo 1, versículo 2, B, as indagações dos discípulos, Mateus 24, versículo 3, C, os grandes sinais sobre o final dos tempos, Mateus 24, versículo 4, 28, D, o sinal glorioso do retorno de Jesus, Mateus 24, versículo 29 ao 31, E, parábolas ilustrando as profecias, Mateus 24, versículo 32, até Mateus 25, versículo 46, F, a figueira, Mateus 24, do 32 ao 35, G, os dias de Noé, Mateus 24, versículo 36 ao 39, H, os companheiros, Mateus 24, versículo 40, versículo 41, I, o pai de família atento, Mateus 24, versículo 42, versículo 44, J, o servo leal, Mateus 24, versículo 45, até o versículo 51, K, as dez virgens, Mateus 25, versículo 1, até o versículo 3, L, os talentos, Mateus 25, versículo 14, até o versículo 30, M, o grande julgamento dos gentios, Mateus 25, versículos 31, versículos 46, 12, o sacrifício do rei Jesus, por nossa salvação, Mateus 26, versículo 1, até Mateus 27, versículo 66, a preparação da paixão, Mateus capítulo 26, versículo 1, versículo 16, B, a paixão, a páscoa da paixão, Mateus capítulo 26, versículo 17, versículo 30, C, a traição predita, Mateus capítulo 26, do 31 ao 56, D, os interrogatórios e julgamentos, Mateus capítulo 26, versículo 57, até Mateus capítulo 27, versículo 26, E, diante do sumo sacerdote, Mateus capítulo 26, versículo 57, versículo 75, F, perante o sinério, Mateus capítulo 27, versículo 1 ao 10, G, respondendo a Pilates, Mateus capítulo 27, versículo 11 ao 26, H, a crucificação, Mateus capítulo 27, do versículo 27 ao 66, I, o martírio e humilhação, Mateus capítulo 27, do versículo 27, versículo 44, J, Jesus entrega a sua vida, Mateus capítulo 27, do versículo 45, ao versículo 56, K, o sepultamento, Mateus capítulo 27, do versículo 57, ao versículo 66, 13, a ressurreição e a comissão do rei Jesus, Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 20, a, o triunfo de Jesus sobre a morte, Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10, B, a conspiração alegada, Mateus capítulo 28, do versículo 11 ao 15, C, a grande comissão dos discípulos, Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, e o triunfo de Jesus sobre o rei 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 Jesus sobre o rei